Bastante alegria na presença de Deus Aleluia! Se você pode louvar a Deus com as suas palmas Aí onde você está, louve Em nome de Jesus Faça vontade de adoração, Senhor Cante bem forte É tão fácil sair dessa de horror Passar pro lado vencedor Bom Jesus é assim Bom Jesus em mim Eu provei do amor, meu Senhor Eu provei do amor, meu Senhor Num segundo não senti mais dor Bom Jesus é assim Bom Jesus em mim Agora vem, vem, vem Então venha me ver Desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus, Pai, é só você crer Ele tem a benção pra você Bom Jesus! Bom Jesus é assim Agora venha provar Dessa alegria de ser Um filho do Senhor E nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará E com Jesus é assim Se você pode levantar suas mãos e louvar Louve! Clama que Ele te ouve Te salva, te salva, te ama Ele é tudo, é seu consolador Clama que Ele te ouve Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu salvador Aleluia! Aleluia! Te exaltamos, Senhor! Tomamos posse da nossa vitória nessa tarde Em nome de Jesus Olha, Senhor! Oh, 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 oh Então venha viver Desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus, Pai, é só você crer Ele tem a benção pra você E com Jesus? Bom Jesus é assim Agora venha provar dessa alegria de ser Um filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Bom Jesus é assim Agora clama que Ele te ouve, vai! Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama a Deus! Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Obrigado Jesus! Você é a nossa salvação Te adoramos de todo o nosso coração Aleluia! Amém! E graças a Deus! Obrigado Jesus! Te louvamos de todo o nosso coração Eu quero fazer uma breve oração com você Para preparar ainda mais o seu coração Pai, muito obrigado Cremos que o Senhor vai à nossa frente Cremos, ó Pai Que está preparado, meu Deus, o nosso coração Para te ouvir Para receber de Ti, ó Pai A instrução Que talvez, ó Pai, tenha nos faltado Jesus, usa o teu servo Missionário Henrique Soares Que vai trazer a mensagem Do coração do Senhor Para o coração, ó Pai Do teu povo Abençoe a cada pessoa Que está acompanhando Pela internet, ó Deus Pela televisão Essa pessoa que busca uma bênção Para alguém na sua casa Da sua família Ou por ela mesma Nós mandamos a bênção E cremos na manifestação Do teu grande poder O Senhor de você está Diga obrigado Jesus Eu tomo posse dessa bênção Em nome de Jesus Amém? Agora nós vamos ficar com o nosso missionário R. R. Soares Em mais um show da fé Em nome de Jesus